boa tarde amigos quero só mostrar como é o sistema funciona é como agora estou usando em 24 volts né em 24 volts meu sistema funciona assim 7h30 a geladeira entra ela tem um time configurado para ligar às 7h30 da manhã desligar às 12h01 da noite entendeu então ela roda até a meia-noite minha geladeira é 475 litros aí quando dá quatro horas igual o sol tinha acabado de entrar uma nuva passou lá e ela entrou então hoje eu desliguei um pouco mais cedo quatro horas eu desligo meu sistema aí ó o sistema está desligado da solar está na rede agora na concessionária e vai funcionar parte da casa por uma rede externa a geladeira continua ligada funcionando até a meia-noite pela rede externa que ela é ligada e esse tempo de quatro horas então minha casa fica a iluminação original da minha casa fica toda na concessionária eu tenho uma rede parte de rede instalada em 9 watts mas usa pouco então o que vai funcionar agora a geladeira a tv de 40 um receptor de tv e vai usar a geladeira e algumas lâmpadas funciona até o outro dia isso aí funciona até o outro dia a geladeira desliga meia-noite então é uma forma que eu achei de usar o sistema tanto em 12 como em 24 para não estressar muito as baterias e nem desgastar demais o sistema aí daqui a pouco é a geladeira entra e eu fico aqui olhando então ó agora tá 26.5 esse para de gerar no primeiro vídeo eu vi que não foca ó para de gerar esse continua gerando um povo que ainda pega sol nele e esse é porque realmente ele para de gerar olha nessa então ali quando acabar essa tensão ele vai ficar ali uns 25.9 hoje é possível ficar até em 26 26.1 26 e aí ele vai rodar até a meia-noite e a televisão enquanto eu tiver acordado tá bom cada um tem sistema cada um sabe como usa o que é melhor para você para falar outra coisa esse também é 24 volts o que usa na roça 24 volts esse é o que eu aumentei a tensão para 127 esse sistema aqui também é 24 volts só que uma bateria deu pau né esse foi o teste para transformar esse em 24 volts até o próximo vídeo tchau obrigado